Casamentos, aniversários e grandes eventos. Chegou a hora do quadro Notícias Privilégio. O almoço mensal da confraria Amigas para Sempre, por ser o mês natalino, aconteceu na casa de Diva Micheline e sua filha Andréia Paula, que fazem parte do grupo. Esse encontro contou com Amigas X e mulheres bacanas. Champanhota, vinhos e aquele menu delicioso. Parte dele feito pela própria anfitriã Diva Micheline. Quem recebeu para a festa de confraternização de fim de ano foi Letícia Pernambuco, em sua gostosa casa na Ducla de Aguiar. A casa toda decorada para Natal reuniu ex-colegas do colégio. O menu ficou por conta da chefe Denise. Ludmila Batista, Rosalem Fraga e Bruno Zani Santos se casaram e comemoraram com linda festa no Le Bifé Master. A festa contou com decoração caprichada, bolo belíssimo, bem casados, lindíssimos e os doces deliciosos. O som ficou por conta do DJ Jefinho e a dupla sertaneja Rony Risse. Alunos do ensino médio do Leonardo da Vinci e seus pais reuniram-se em festas de final de ano. Foi uma noite da mais alta confraternização. Mais de 100 agitando a noite ao som do DJ Emerson e a supervisão de Sandrinha Fonseca, que também faz parte desse grupo bem legal. Eu sou Gisela Nietzsche e o privilégio de hoje fica por aqui. Se você quiser saber tudo sobre o mundo da moda, é só entrar no meu blog e no site do Shopping Vitória. Se você perdeu alguma matéria que você quer rever, é só entrar na nossa fanpage e acompanhe o meu dia a dia no meu Instagram de Giniz. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Feliz ano novo! Espero vocês! E aí